Utilize o ViewCube, a barra de navegação e as teclas de função em seu teclado para navegar no modelo. Clique nos cantos do ViewCube a fim de alternar para uma vista isométrica. Clique em uma das faces do ViewCube a fim de alternar para uma vista ortogonal. Utilize as setas ao redor do ViewCube para rotacionar a vista 90 graus. É possível navegar para a vista anterior, para a próxima vista ou para a vista principal, usando o menu de atalho ou as teclas de função. Você também pode retornar para a vista inicial clicando no ícone Início no ViewCube. Use o Steering Wheels para acessar os comandos de vista. Clique e mantenha o botão do mouse pressionado sobre uma área do Steering Wheels para ativar o comando. O comando Rebobinar permite revisar as posições anteriores de vista da câmera. O comando Pan move a câmera para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Existem quatro comandos que aplicam o zoom no modelo com base em outras entradas. Arraste para cima ou para baixo na janela de desenho para utilizar o zoom. A opção Zoom Tudo ajusta todos os objetos na janela de visualização. Clique e arraste um retângulo para utilizar a janela de zoom. O zoom selecionado aproxima o objeto selecionado. Para utilizar a opção de Rotacionar, inicie o comando e, a seguir, clique e arraste o mouse dentro do símbolo para usar essa operação livremente. Clique e arraste o cursor sobre uma das cruzes para rotacionar em torno de um eixo horizontal ou vertical. Clique e arraste fora do símbolo de rotação para girar em torno de um eixo normal. Use Ver Face para posicionar a vista normal para uma face ou planos selecionados. Clique na lista suspensa na barra de navegação para personalizar os comandos disponíveis. Você também pode utilizar as teclas de função do teclado para acessar os comandos de vista. F2 para aplicar o pan. F3 para aplicar o zoom. F4 para rotacionar. F5 para a vista anterior. E F6 para a vista inicial. Por último, você pode utilizar a roda do mouse para aplicar zoom e pan. Gire a roda do mouse para frente ou para trás, a fim de aproximar o zoom. O Inventor aproximará a posição do cursor. Mantenha pressionada a roda para aplicar o pan. Mantenha pressionada a roda do mouse para aplicar o zoom.